Estamos de volta, eu tô conversando hoje um papo super gostoso, no intervalo também super descontraído, Margarete Signorelli do programa SOS Relacionamentos. Quando? Toda quinta-feira, às 13 horas, horário de Brasília, porque tem muita gente que vê fora, né? Sim, então, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja nos ouvindo, esse programa vai depois pro site, vai em podcast, vibemundialfm.com.br, lá você pode baixar o programa, ouvir quantas vezes quiser, pegar as informações que a gente tá passando aqui e, mais importante do que tudo, né? A turma do Instagram tava aqui perguntando pra gente qual é o Instagram da Margarete. Repete, Margarete. Margarete, com TH, mudo, ponto, Signorelli, S-I-G-N-O-R-E-L-L-I. Isso aí, Margarete Signorelli é o Instagram, no YouTube você tá como, Margarete? Margarete Signorelli e do IFT é Margarete Signorelli, IFT Transformando Vidas. Você separou o teu trabalho de IFT com de relacionamentos? Então, sabe o que é? O meu canal era só de relacionamento e sexualidade. Aí, o que aconteceu? Como eu comecei a formar terapeutas, então, quando a gente faz live, quando a gente dá aula, então, a gente achou melhor colocar só no canal do YouTube do IFT. E lá eu coloco a técnica, trabalho, às vezes, alguma emoção, alguma coisa que seja mais pontual na vida das pessoas. Então, eu separei os dois, mas, na verdade, meu trabalho é os dois. É tudo junto, né? É tudo junto, lógico. É tudo junto. Ô, Margarete, você chegou aqui hoje falando pra mim assim, eu quero falar de estresse, tá? Então, eu já te pergunto, como que podemos aliviar o estresse do dia a dia? Esse estresse que começa com um cansaço pequenininho, ele pode virar uma coisa grandiosa? Como que a gente pode perceber o grau de estresse que a gente tá? Muito legal o que você tá falando. Eu trouxe uma anotação aqui pra eu não esquecer, porque acho que quando eu cito alguém que falou alguma coisa, eu tenho que falar a palavra da pessoa, certo? Não sei se as pessoas funcionam assim, mas eu funciono. Ariana. Ariana. Você é também? Eu sou sagitariana. Ah, sagitariana. O que que acontece? Antes o estresse, né? Quando a gente falava de estresse, ele vinha, antes de 1926, ele vinha do esforço de algum material. Então, se eu pegasse uma corda e esticasse, 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 a corda ia romper por estresse. Se eu pego um metal e pego, ponho alguma coisa quente, por estresse, por um esforço, ele se rompeu. Então, isso era chamado de estresse. Em 1926, esse endocrinologista húngaro, que é Hans Siller, ele começou a estudar, ele falou, nossa, mas isso acontece com as pessoas. E o que que ele definiu como estresse? Por isso que eu vou ler, tá? Esforço de adaptação do organismo para enfrentar situações que considerem ameaçadoras a sua vida ou equilíbrio interno, tá? Então, o que que ele quis dizer com isso? Que a gente se estressa quando a gente tem um esforço além do comum. Mas um estresse, vamos dizer assim, eu tenho um pequeno estresse cada vez que eu chego aqui, porque eu vou entrar no ar, eu tenho que preparar minha mesa, eu tenho que... Isso é um pequeno estresse. Mas é um pequeno estresse que ele é trabalhado positivamente. Eu faço o meu programa, eu chego antes, entendeu? Porque se eu chegar aqui cinco para uma, eu vou estar com o meu cortisol lá em cima e eu vou estar super estressada. Eu venho, tem muito trânsito. Então, eu administro o meu estresse de uma forma positiva. Então, a gente tem duas formas para qualquer situação de estresse a gente trabalhar com ela, tanto positiva como negativa. Por exemplo, eu tenho que entregar um trabalho na segunda-feira do meu trabalho. Eu posso agir positivamente, que é, eu me organizo, eu vou dormir mais cedo, eu programo, faço toda a programação para entregar esse trabalho. Ou eu bebo muito, eu fumo muito, eu vou dormir mais tarde, porque eu fico assistindo televisão para esquecer do meu estresse. Só que o estresse está ali, mas eu fico assistindo televisão para distrair. Tá, o estresse foi embora? Não, eu vou ficar mais estressada ainda. Então, isso é uma má administração do estresse. Então, como que a gente pode trabalhar o estresse dentro do meu trabalho, dentro do que eu posso fazer para ajudar? O estresse, ele reflete no seu corpo, tá? Então, mas como assim, nunca pensei nisso? Ah, pode ter certeza. Se você está estressado e é um estresse que você não está administrando bem, tensão no ombro, ou, eu não estou nem falando de nível de cortisol que sobe, tá? Então, você não está vendo o seu sangue, né? Mas está lá. A sua pressão arterial vai subir, a sua respiração vai aumentar, seu batimento cardíaco vai aumentar, você está estressado. Mas isso você não está percebendo porque está lá no sistema do seu corpo. Mas você consegue administrar, nossa, queimação no meu estômago, eu estou, pegou no meu pescoço, ou travei as costas, nossa, estava com estresse, pum, travei as costas. E aí, o que que acontece? Você está no teu físico, então eu falo. Ah, a moça que tinha me chamado, esqueci o nome dela, que pena, desculpe. Por isso que eu gosto de anotar. A Marta? Não, aquela antes que estava no estresse. O que que você vai fazer? Em primeiro lugar, você vai fazer, porque ela pediu se o IFT, ela podia fazer várias vezes. Em primeiro lugar, você vai fazer o IFT para o teu corpo. É, Tatiane. 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 Para o teu corpo, o que é que você está sentindo no corpo? Ah, eu estou sentindo tensão no meu ombro. E se você está trabalhando fisicamente, aonde? Então, eu estou falando do IFT, tá? Então, vai lá no meu canal do YouTube, Margarete Senhora L. IFT Transformando Vidas. Clica nos vídeos, você vai baixar lá embaixo. Você vai ver o primeiro vídeo, a introdução ao IFT. Eu conto um pouquinho da história do IFT. E aí, eu mostro para você os pontos do IFT. Daqui a pouco, a gente pode trabalhar alguma coisa, alguma dor. Eu adoro trabalhar dor, porque as pessoas já sentem rapidinho. Então, ou dor ou tensão. Então, você vai trabalhar seu corpo. Depois, você vai analisar. Por que eu estou estressada? E qual a emoção que está ligada a esse estresse? Ansiedade, ou frustração, ou angústia. E aí, a gente trabalha isso focado, né? E trabalha como emoção. Do jeito que é para trabalhar a emoção no IFT, que eu também vou ensinar aqui rapidamente. Muitas vezes, eu tenho que realmente ter um auxílio da terapeuta para eu poder entender de onde vem o meu estresse, né? Com certeza. Mas, por exemplo, qualquer pessoa que trabalha comigo, na primeira sessão, ele sai fazendo o IFT, pontual. Porque, por exemplo, eu pego um alcoólatra, tá? E a pessoa fala assim para mim, eu quero parar de beber. E a minha pergunta, a primeira pergunta é assim, se você quer continuar bebendo, o problema é seu. Se você quiser parar de beber, o problema é nosso. E aí, a primeira sessão, eu ensino o IFT. Por quê? Porque o IFT vai ser a ferramenta que vai fazer ele parar de sentir a vontade naquele minuto. E parece incrível. E eu estou te falando isso não por mim, porque eu não tenho a doença alcoolismo, mas eu tenho vários clientes que têm. Então, eles falam, Margarete, eu entro numa festa, a minha vontade de beber é enorme. Eu entro no banheiro, faço duas rodadas de IFT, eu saio com vontade de vomitar. É incrível. E no meu e-book de emagrecimento, eu faço esse desafio. Eu falo, põe o bolo de chocolate, mas não naquela hora que você já comeu uma feijoada. Não, bota o bolo de chocolate, regado de chocolate, cheio de brigadeiro, que você fala, não há o que me impeça, eu vou comer esse bolo de chocolate. E faz duas rodadas do IFT. Você esquece do bolo de chocolate? Não, você fica com vontade de vomitar. Aí você não vai comer. Não, aí você não come. Tá com vontade de vomitar. Você fica com vontade de vomitar. Você faz... Como, por exemplo, pessoa que quer parar de fumar. O Gary fez isso muito naqueles veteranos de guerra, que ele ama de paixão. O Gary é o americano que desenvolveu o IFT. Então, ele falava, vem com maior vontade que você... Porque veterano de guerra, eles fumam muito, tem insônia, é um problema. E eu não respondi a sua pergunta, você percebeu? Mas tá tudo bem, você tá... Bom, mas eu chego lá. E aí, as pessoas vêm com muita vontade de fumar e fazem o IFT. E não fumam, saem... Porque dá vontade de vomitar. Porque dá náusea. Tem uma pergunta aí. Tem uma pergunta que eu achei interessante, ela tava pedindo ajuda. Fabiana Moraes. Ando muito nervosa, desconto na minha família, já fiz muita terapia, nada me ajuda. Será que eu consigo fazer o IFT sozinha? Então, lógico, Fabiana, que eu não sei de onde vem a raiz do seu nervoso. Eu tô aqui, numa rádio. Mas você vai fazer o IFT pontual e você vai melhorar. Com certeza. Porque você achar a causa. A causa, a raiz. Aí teria que ser comigo. Agora, eu tô agora muito ansiosa. Faça o IFT pontual que vai abaixar a sua ansiedade naquela hora. Por exemplo, eu vou chegar em casa e vou estourar, vou brigar com todo mundo. Faz duas, três rodadas do IFT e você vai melhorar. Lógico que se a gente tá falando de uma ansiedade... Quem que não fica ansioso? Eu tô ansiosa. Mas se é uma ansiedade crônica, como você tá me passando, ela tem uma origem. Ela tem um motivo, uma raiz de onde ela veio. Isso é com o terapeuta. E isso pode ser um trauma? Muitas vezes. Essa raiz? Muitas vezes. Mas muitas vezes. Nos próprios... O que a pessoa acha sobre ela mesma, né? Nas crenças. Muito vem do passado. Muito vem dos traumas. Eu vou contar aqui uma historinha rápida de, por exemplo, uma pessoa que estava com uma dor crônica na lombar. E eu fui atendê-la. Na casa dela foi uma dos meus primeiros clientes. Quer dizer, eu... Nossa Senhora. Cheguei lá, fui fazer o IFT para a dor lombar crônica. Uma mulher super engraçada, super simpática, rinque, falante, grandona, né? E aí, ela pegou... Eu expliquei pra ela os pontos do IFT e comecei batendo os pontos do IFT. Essa mulher, ela não começou a chorar. Ela parecia um tsunami, assim, de tanto choro. Do riso da... Sabe, uma pessoa leve, engraçada, e de repente... E daí, eu senti vontade... Eu sempre peço desculpas, mas eu faço as perguntas que eu tinha vontade de fazer. Na hora, eu perguntei assim, você já sofreu um estupro? Ela falou, já. Eu falei, você se incomoda de a gente parar de trabalhar a dor nas costas e trabalhar esse evento? Ela falou, não. Vamos trabalhar. E o que aconteceu? A dor nas costas dela foi embora. E a explicação psicológica disso é... Na adolescência, ela sofreu um estupro, né? Uma violência. Imagina o tamanho da violência. Ela tinha que sobreviver. Então, ou ela jogava nas costas. Então, duas casas. Ou, quando aconteceu o ato, ela estava encostada em algum lugar e a mente dela passou pra lá. Porque nossa mente, né? Tem vários caminhos. Ela vai pra onde ela quer. Onde ela quer. E aí, a gente trabalhou e nunca mais ela teve. Quer dizer, ela pode ter dor nas costas, mas não era a dor crônica dela. Aquela dorzinha, né? Desapareceu. Foi o modo que a mente dela resolveu e falou assim, ah, vou mandar aquela dor nas costas crônica. Por isso que funciona bem pra caso de fibromialgia? Muito, muito. Que aí o corpo todo dói. O corpo todo dói o tempo inteiro. E aí, a gente chega quando começou, como começou, o que está passando na sua vida. Então, é muito mais, você chega muito mais à raiz da coisa. Quando a pessoa, ela tem o estresse e ela não presta atenção que aquilo é um estresse, isso pode evoluir pra uma depressão ou outras doenças emocionais? É como se essas doenças viessem, virassem um aliado, entre aspas, do estresse? É, do estresse, não o teu, porque, vamos dizer, o estresse, ele está sendo... É do estresse, não da pessoa. O estresse é até seu aliado. Opa, cuida de mim, porque senão eu vou virar uma síndrome de pânico. Eu vou virar um ataque de ansiedade, vou virar uma depressão. Então, o alerta está ali. Então, vou voltar na sua pergunta. Os estresses que a gente tem durante o dia, como é que a gente vai lidar com isso? Então, a gente lida, por exemplo, saí da minha casa, o elevador estava quebrado. Tá. Aí saí, o trânsito estava péssimo. Tá. Aí eu continuei o meu dia no trabalho, 40 coisas pra eu resolver. Ontem, por exemplo, eu falei, eu tive que fazer um exame. No exame, aí quando eu vi, era sangue pra tudo quanto era lado, porque a moça pegou a veia, mas até aí eu nem liguei do negócio do sangue. Mas liguei que o meu telefone não parava de mandar mensagem, eu tinha que responder. As mensagens eram mensagens importantes que eu tinha que responder, então eu tinha que responder. Aí eu peguei um trânsito terrível. Eu tinha que fazer um exame que era pós-brandial, quer dizer, depois de comer. Então, eu tinha que pôr uma garfada de comida na boca e até duas horas eu tinha que estar no laboratório. Cheguei no laboratório, o laboratório estava cinco minutos atrasado do meu celular. Aí não podia mais fazer o exame. É muito louco. Estressante. Estressante. O que é que eu faço com tudo isso? Sabe o que acontece no fim do dia? Insônia. Por quê? Porque é a hora que a minha mente vai falar assim, ah, agora deixa comigo, porque eu vou lembrar do que aconteceu, vou lembrar do e-mail que eu deixei de passar, se eu passei aquele WhatsApp para a pessoa, será que eu levanto para ver se eu resolvi isso? Então, o que a gente tem que fazer? Tem uma pesquisa que mostra que se você fizer de 10 a 15 minutos de EFT por dia, naquele trânsito, mas não vai parar de dirigir para fazer EFT, mas aquele trânsito que me deixou super nervosa, aquela pressão no trabalho que eu passei, são 10 a 15 minutos, é quase nada. Depois de duas semanas, você começa a notar uma diferença na sua vida e as pessoas começam a notar uma diferença em você. Então, são só 10 a 15 minutos que você trabalha no seu cotidiano, que é aquele cotidiano que vai te trazer insônia de noite. E isso acaba mudando também o jeito de ser da pessoa, essa ansiedade, essa turbulência que tem dentro, ela vai mudando com o passar do tempo e vira até um processo de autoconhecimento? Lógico, porque o que é o autoconhecimento? É assim, nossa, eu estou estressada. Ou aquela pessoa que está completamente estressada, estressando todo mundo aqui, mas ela não percebe. E ela precisa perceber. E ela precisa perceber. Isso é autoconhecimento. Ainda bem que você falou isso, porque é assim, nossa, agora eu estou estressada. Então, peraí, vou parar. Calma. Vou respirar e vou usar o EFT. Por exemplo, usar o EFT. Ou vou fazer uma meditação, porque eu preciso parar. Eu preciso dar atenção primeiro para o meu corpo e depois para a emoção que está fazendo o meu corpo ficar dessa forma. É baixar um pouco essa adrenalina, né? Lógico. Isso é autoconhecimento. Mas, vou te dizer uma coisa. Uma das coisas mais difíceis que tem na segunda sessão do meu processo de coaching é assim, quais são as suas necessidades? A pessoa fica assim, como assim necessidades? Eu falo, o que é importante para você? Então, e outra coisa, emoção. O que você está sentindo? E nós, mulheres, somos assim, a ansiosa, não, mas eu estou frustrada, mas eu acho que é a ansiedade. Não, mas eu acho que é a angústia. Por quê? Porque a gente tem muita emoção ao mesmo tempo. E a gente não sabe lidar com elas. Não sabe lidar e não sabe nomear. Nomear é o canal. É a coisa mais importante. E para um homem, se pergunta para ele, o que você está sentindo? Se você não dá um beliscão nele que for dor, ele fala assim, como assim? Como assim que eu estou sentindo? Não, estou bem. Ele não olha para essas emoções? Não, ele, se é não sentindo dor, quando você pergunta para um homem de supetão, o que você está sentindo? Ele fala, não, não, estou bem, estou com dor nenhuma. Porque não é físico, né? Porque não é físico. Então, ensinar os homens a nomear o que eles estão sentindo, porque nós, mulheres, temos dificuldades de nos relacionar com eles, porque eles se calam. Eles não foram ensinados na infância a falar assim, o que você tem, amor? Por que você está chorando? Nós, mulheres, sim. Por que você está chorando? Ah, porque minha mãe, não sei o que, não sei o que. Homem, não. Cala a boca e você se chorar, apanha. Então, eles engoliram. Você pode perceber. O homem, ele tende a calar. E a mulher tende a reclamar. Mas, ao mesmo tempo, se você perguntar o que você está sentindo, não, estou frustrada, angustiada, nervosa, ansiosa. Mas, nomeia uma, porque você só vai conseguir trabalhar e tomar uma atitude a partir do momento em que você nomeou e você sabe o que você está sentindo. Isso é importante. Isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. Pergunta? É, Lu Pimentel. Não sei se é Luciana, está escrito Lu. Explica melhor como usar essa técnica para emagrecer. Estou com a minha autoestima muito fragilizada. Fofa, querida. Eu vou te ensinar o tapping aqui, pontual, tá? Eu tenho um curso. Posso falar do curso? Pode. Eu tenho um curso que é EFT para emagrecimento. Mas, vai lá e pega o e-book que é de graça. E vê se você gosta. Se você gostar do meu método e tudo, aí você adquire o curso. Mas, vai. É de graça. Está lá. E vai te ensinar o que eu vou te ensinar aqui. Por exemplo, estou com uma vontade de comer um doce. Então, é uma vontade. Está ali clara. Então, você vai fazer o EFT para vontade. Posso falar rapidinho? Pode. Então, os pontos do EFT, que você vai ver lá, é o ponto do Karatê, onde a gente fala a frase do Karatê. Aqui, assim. É, onde a gente fala a frase do EFT. Topo da cabeça, entre as sobrancelhas, ao lado dos olhos, é no lado dos olhos, abaixo dos olhos, entre nariz e boca, entre boca e queixo, dois dedos abaixo das clavículas, quatro dedos abaixo da axila. Então, focou. EFT é foco e falar o negativo. Por que falar o negativo? Vai na minha semana gratuita do EFT, semana que vem que fica mais fácil. Semana que vem? É, esqueci de falar. Olha aqui. Aí, pera, então. Conclui aí para a nossa amiga. Então, vamos lá. O Eury aqui está rindo. É muita coisa, gente. Vamos lá. Então, você está com vontade de comer aquele doce. Ah, ninguém me segura. Eu vou comer, eu vou comer. Tá, então vamos fazer para a vontade. Apesar de, pernas descruzadas, tá? Eu estou com muita vontade de comer esse doce, ninguém me segura. Eu me amo, me aceito e me respeito profundamente e completamente. Não liga que você não está anotando aí, porque está fácil ali no meu YouTube, tá? Topo da cabeça, essa vontade, ninguém me segura, eu vou comer esse doce de qualquer jeito. Essa vontade, foca na vontade. EFT é foco. Essa vontade, essa vontade, essa vontade, no todos os pontos do EFT, tá? Fez todos os pontos. Respira fundo, solta. Então, essa vontade você vai medir quando? Um, eu estou com vontade. Dois, do que? E três, a intensidade, tá? Que é a mesma forma como a gente trabalha uma dor. Eu estou com dor nas costas. A dor, que tipo de dor? Por que eu quero saber o tipo? Porque eu quero que você foque na dor. Do que dói, do que age, do que pulsa, do que empurra, do que torce. Então, e três, a intensidade. Por que a intensidade? Porque só assim você vai conseguir medir quanto tava e quanto tá. Aí, você vai perguntar, o que é que tá me fazendo ter vontade de comer esse doce? Ai, porque eu tô super chateada que eu terminei com meu namorado. Ah, e o que você tá sentindo? Tristeza. Então, você vai comer, é uma vontade, é uma emoção que está fazendo. Então, você vai alimentar a sua emoção. É fome emocional. É fome emocional. Lindo. Fome emocional. Então, qual é a emoção? Tristeza. Então, como que a gente trabalha emoção no EFT? Um, qual é a emoção? Dois, aonde ela está localizada no seu corpo? Eu tô triste. Tristeza. Medo é barriga. Tristeza, angústia. Ansiedade, geralmente, é peito. Às vezes, garganta. Tem gente que fala ansiedade no corpo inteiro. Por que que eu quero? Porque eu quero que você foque na onde aquela emoção tá materializada no teu corpo. Então, vamos dizer que seja no peito. Legal. Então, tristeza no peito, três. Por quê? Porque eu acabei de terminar com meu namorado. Tá, três. É por isso. E quatro, a intensidade dessa tristeza. Esquece um pouco do bolo. A intensidade dessa tristeza. Apesar de eu estar com muita tristeza no meu peito, e fecha o olho e foca no peito. Eu me amo, me aceito, me respeito profundamente, completamente. Essa tristeza, essa tristeza, porque eu terminei com meu namorado. E aí vai falando tudo de negativo. Porque ele não gosta mais de mim, porque ele me traiu, porque isso, porque aquilo. Nunca mais vou arrumar um namorado. A moça que também achava que nunca mais ia arrumar um namorado, que sua vida é péssima. Minha vida em relacionamento é sempre péssima. E EFT, quando a gente bate nos pontos do EFT, a gente tem a liberdade de falar todas as cacas que passam na nossa cabeça. Nós temos um pensamento positivo para nove negativos. Que droga. Que porcaria. Então, é a sua função mudar isso. Então, vai falando todo negativo. Então, primeiro para vontade e segundo para emoção. Nossa, tá quase acabando o programa. Olha que loucura. Que loucura. Peraí, eu ia te falar isso. Você está preparando um material chamado Qual a conexão entre o estresse e o ganho de peso? É disso que você fala? Na semana do EFT? Não sei. Não, não, não. A semana do EFT, esse é o material que eu tenho dentro do instituto. Quando você perguntou para mim se o meu trabalho é separado, é o seguinte. Quando eu trabalhava relacionamento EFT, aí eu fiz o Instituto de Liberação Emocional. Então, juntou, foi a fusão, tá? A semana que vem, eu tenho a semana gratuita do EFT, que é maravilhosa. Minha semana gratuita não é que eu não trago conteúdo. Eu trago muito conteúdo. E eu desafio alguém que fala, assisti uma aula sua e não aprendi nada. Desafio. Então, é, onde que eu entro, Margarete? No meu Instagram, você clica na bio, aí você vai ver grupo VIP do WhatsApp. Bum! Você clica lá, entra no grupo VIP, tá? Aí lá você vai começar a receber conteúdo. Na segunda-feira, a semana gratuita vai de 21 a 24. Na segunda-feira, logo de manhã, 8, 9 da manhã, você recebe um vídeo gravado. Às 8 da noite, eu ao vivo. Então, segunda, terça, quarta e quinta, de manhã um vídeo gravado, à noite, ao vivo. Minha aula ao vivo, eu abro para a pergunta, trago muito conteúdo, PowerPoint, tudo. E aí eu trago muito material sobre o EFT. E no dia 24, eu abro a minha próxima turma para quem quer se tornar um terapeuta em EFT. Que aí a gente vai, através da semana, é a semana do? Semana gratuita do EFT. Semana gratuita do EFT. Inscrição direto na bio, pelo margarete.signorelle no Instagram. Perfeito. Certo? A gente vai colocar agora na legenda do vídeo, tudo bonitinho, para facilitar a vida de todo mundo. Aí ela passa por essa semana e vê se realmente é isso que ela quer. E se ela não quiser, por exemplo, você, não quero ser terapeuta em EFT, mas pelo amor de Deus, aprenda EFT. Tem cada vez mais pessoas aprendendo EFT. Eu já quero aprender para ontem. E fazendo tapping, estou com uma dor. Antes de pegar o analgésico, gente, se entrar na minha casa, se abrir a farmacinha, usar o analgésico antes, né? Hoje nem tem mais. Então, tudo vencido. Tudo vencido, tudo tortinho. Não usa mais. Está tudo vencido. E a emoção também se trabalha. Aí, muito bom, gente. O importante é aprender, é se reconhecer, né? O autoconhecimento é você se reconhecer. A gente tem que relembrar quem a gente é e o que a gente está sentindo. E fazer a lição de casa, né? 148 eventos da minha vida. Isso que eu chamo de lição de casa. Ô, Deus. Margarete, senhor, Elio, uma mensagem para o nosso ouvinte. Nossa, olha, a Samira falou a coisa mais importante do trabalho de qualquer pessoa na vida. Conheça-se. Então, eu vou tentar vergonha a tua mãe.